Oi gente, começando mais um vídeo aqui do canal E o vídeo de hoje é mostrando minha festa comigo Tipo, um negocinho assim, gente Tô aqui, tô traduzindo, tô com brinco Com isso E agora só vou botar o que? Meu negócio, peraí Enquanto isso, vai se inscrevendo no canal Deixando o seu gostei Apertando os notificações Compartilhando Me seguindo nas redes sociais E... Raravinheta Tô indo botar perfume, sabe? É, ficou muito grande Cheirinho Hummm 18 anos, né? Não é todo ano que a gente faz, não, né? Hummm, que cheiroso Óbvio, né? E aí, lindo Gata Maravilhoso, perfeito Amando minha vida É isso, gente Agora eu vou mostrar a decoração E é isso, cara Oi gente Oi gente, hoje eu tô num clima amarelinho, sabe? Tipo, amarelo com branco, ó Meio que um esmeralda, né? Jasmine, sei lá como é que é Rosa E esse é o bolo 18 anos, cara Simples E é isso Recheio Dentro Chocolate branco O que é isso, menino? Até que eu errei Gente, é esse, gente Sério, cara Tipo, falta chegar Os outros convidados E é isso E agora eu vou tirar umas fotinhas Nossa, tá aqui Só esperando que eles vão chegar Pra bater o parabéns E é isso Olha quem chegou, gente Viam E gente, a gente só tá esperando mais gente O Flash O Flash Pra bater o parabéns Nossa, que aniversário Tô menos É o que tem pra hoje, né? Olha a cara de Miguel O marido, ele me fala Gente, eu não aguento com ele Caramba Eu sou adulta Eu sou adulta Eu sou adulta já Segura 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 Ela me deu um pra gente Olha, eu vou mostrar pra vocês Tá aqui Vamos ter que precisar Um fixador E iluminador Tem gritos Eu super amei, ó É, tá aí Super amei Obrigada Gente, eu vou falar um negócio pra vocês O bolo Era pra chegar 8 Não, o bolo não Dá pra chegar 10 horas Não dá pra dormir Nossa, acho que vai ter 10 horas, né? E agora que chegou Olha que chegou Chega o Tiki que tá com o celular A gente acabou de gravar o vídeo Ai, meu, é muito fofinho Tá fazendo maquiagem, ó Oi, já goi, já goi Chegou ela Vê que a papai recebe o tofo Tô formando pro YouTube Fica bonita E agora nós vamos Eu sou o cavaleiro Onde é que você tá aqui? Onde é que você tá aqui? A gente tá aqui Onde é que você tá aqui? Onde é que você tá aqui? Obrigada Todo mundo vai comer o meu bolo Vai alinhar Tá? Tá? Me dá Não me dá Eu tô me achando feia Eu tô bonita feia Ai, lá vem cá Tu vai me achar dovinha Tô bonita feia Alice, eu tô bonita feia É verdade Tô bonita feia Também é linda Vem cá Minha gêmea Minha gêmea não A da mãe dela Tô bonita feia Ih, demorou pra responder Ih, demorou pra responder Tô bonita feia Bonita Demorou pra cá Você já tá pensando Ó Tá o que? Tá bonita Bota um batom vermelho pra terminar Tá ficando bonita Tá ficando bonita Tá ficando bonita Tá ficando bonita Vem cá 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 Agora ela vai falar o discurso dela 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 Deixa, tem que entrar na vila Vai, vai, vai Vai, vai Vai Pronto Estou disposto Mas eles se prendem A gente está com essa Então tudo é aqui No corpo do olho dela Menina Eu vou te falar Da verdade Você não vai falar Saramá Saramá Você não vai falar Que é uma verdade Aquele lugar Você também é linda Você não vai te amar Agora a Aila Vai, vai Faz 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 de coisa boa Saber chamar um discurso Fala Eu vou dar um presente pra você O que eu sou pra você? Eu sou pra você Sou o que? Eu 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 sou o que? Sou o que? Minha pia linda Mas tudo bem Ela é minha prima tia Minha prima sobrinha Vocês Ela vai fazer um discurso Agora Sou Mara Tentei te explicar Mas a sua beleza É a mais Eu te amo E sempre vou te amar Ai queira Na 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 Minha pia linda Minha pia linda Minha pia linda Um, dois, três Tem criança a casa Tem criança que me tirou daqui Miguel É Miguel É pra casa Agora vai Não pode se mexer Ela saiu A tua pequena saiu Vai pra ela Agora de novo, meu Deus Eu tô É aonda É É É É É E agora? Vai, corre na mão! É uma homenagem! É uma homenagem! É uma homenagem! É uma homenagem! E agora? É uma homenagem! Tchau! Foi embora, gente! Tchau! Bom, gente, eu gostei da festa Eu não filmei muito Porque eu tava muito bem-vindo Normalmente não vejo ninguém assim de fora Se eu vou ver por mim mesmo E mais que nenhum, vocês já querem o que minha filha tem Mas vejo Vou finalizando o vídeo por aqui Tá? Agora que tá tudo calmo Espero que vocês tenham gostado Eu assisti um pouquinho Eu tenho mais de 18 anos Foi aquela festa Eu tô levando umas coisas pra mim Que ela me prestou pra em coisar aqui Que é aqui, ela mora Enfim Deixa eu ver o que eu tô filmando Bom, gente Esse é o vídeo E vocês querem se inscreverem E eu acho que vai fazer um minuto demais, gente Valeu, porque Cadê? Tava na sacola E gente, ficou ainda a bola Ninguém levou a bola, mas é bom que E agora eu tô levando a bola Na minha tia E é isso, gente O vídeo vai ficando por aqui Vai ser a vida Espero que vocês tenham gostado um pouquinho E não gravei muito Eu só tava me divertindo um pouquinho Né? Que a gente vai ter uma festa do ano Mas é isso Eu vou ficando por aqui Então, falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau